Esse território informa algo interessante em relação àquele engajamento que nós comentamos, que ele era um homem engajado dentro dessa luta pelo negro, pela condição do negro, pela atuação do negro nas artes e na própria sociedade, o respeito e a valorização. Então, ele participou de debates nos Centros Populares de Culturas da UNE, os conhecidos CPCs, onde se faziam essas discussões sobre as questões da arte, da cultura, redes de rádio e televisão, também se faziam essas discussões, ele participou de algumas delas. Além de seu trabalho enquanto dramaturgo, ele foi ator, produtor, diretor e nunca se afastou da militância, tendo participação fundamental na fundação do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, IPCM, e da Associação Cultural de Apoio às Artes Negras, ACAAM. Então, historiador e escritor negro, Joel Rufino dos Santos, escritor bastante conhecido, ativista também, e ele esteve ao lado dele para estabelecer esse apoio a essa associação. No entanto, seu projeto mais importante, original, foi, sem sombra de dúvidas, o Teatro Profissional do Negro, construído ao lado da figurinista e cenógrafa Alzira Fidal, ainda na primeira metade da década de 70. Só que eu trouxe essas informações para também nós termos essa dimensão, que ele não era só o dramaturgo, não era só o produtor de textos teatrais, mas era um homem engajado politicamente. Ele era engajado politicamente e ele fazia também o que denominamos de teatro político, que é um teatro que traz esse referencial de buscar a visão, as percepções que a sociedade tem sobre certas questões que permeiam o nosso contexto sócio-histórico. Então, ele era um homem que tinha esse engajamento muito acentuado, muito germinado na sua alma, na sua consciência, e ele traz isso como uma força motriz na elaboração dos seus textos. Aqui eu trouxe uma espécie de cartaz de um texto, que eu vou fazer um artigo sobre esse texto, que é o Desfuga, que é um texto muito impactante, é um monólogo, que vai mostrar exatamente aquilo que nós comentamos, o conflito de uma personagem consigo mesmo, com a sua própria identidade negra. E de que forma esse personagem foi usando alguns subterfúgios para haver o chamado branqueamento. E esse branqueamento, às vezes até mesmo, ele coloca lá no texto, a questão de você ter um amigo branco. E, no caso dele, não só ter um amigo branco, o personagem, mas casar com uma mulher branca dos olhos azuis, de ter uma filha que é branca também dos olhos azuis, e que ele depois vai descobrir todas as celeumas e todas as inconstâncias que foram pontuadas nessa sua existência e que parece que passou despercebido. Foi necessário ter uma situação limítrofe para que, de repente, ele saísse de uma certa letargia e visse que a condição dele de negro era uma condição que envergonhava a esposa, que envergonhava a menina, a jovem, que era a filha dele. E isso vai ser uma dor. Ele vai, de certa forma, ter uma consciência pela dor, que vai ser uma ação da própria filha, que vai mostrar o quanto ela se envergonha do pai ser negro, já vista que ela é branca, a mãe é branca, o padrasto, porque ele é separado da esposa, ele não vive mais com a mulher. Então, ele é separado. E aí ele vai, exatamente, só um momentinho, que aqui eu vou colocar a bateria que eu estava esquecendo de colocar. Só um momento. Pronto. Eu tirei aqui o dispositivo da bateria, mas agora voltou. Então, ele vai ter esse, digamos assim, uma grande surpresa, porque a filha que ele tanto amava e que ele achava que o amava, que tinha um orgulho danado dele, vai verificar que ela não vai convidá-lo para a festa de formatura. Convida o padrasto, que é um homem branco, e a filha também está noiva de um homem que também é branco, e que a família é preconceituosa. Então, entra todos eles. E aí ele vai ligando, como se fosse um tabuleiro, em que as peças estão jogadas. E aí, quando ele tem, mas elas estão jogadas de uma forma desarticulada. E aí, quando ele tem esse momento em que ele vê o desprezo que a filha possuía por ele, aí ele vai lembrando de fatos que passaram despercebidos, e aí ele vai caindo no túnel da memória e buscando elementos, desde o momento em que ela não gostava, gostava de bonecas brancas. Mas ele vai trazendo essas memórias todas. E quando ela não o convidava para aniversários, enfim, então ele, de repente, isso tudo vem à tona, quando ele é surpreendido pelo fato de que ele, o pai que se dedicou, que se sacrificou, que deixou de ter uma vida mais confortável, para dar tudo o que a filha merecia, que ela estudasse em uma boa universidade, essas questões todas, né? E nunca negava dinheiro para ela, dava todo o valor que ela tinha, que ela possuía no sentido de pedir, né? Ela solicitava ao pai o que ele possuía, entregava para ela, ficava endividado, mas tudo ele fazia para o bem da filha. E depois o que ele vai ganhar é esse destrezo. Então, essa dor que ele sente é a dor que vai fazer com que ele entre no encontro com a sua própria identidade negra. E aí ele vai também revelar que ele foi culpado, porque, de uma certa forma, ele também buscou, né? De uma certa maneira, apagar a sua condição de negro. Aí ele vai pontilhando as ações, né? Vai pontilhando a conversa da mãe em determinados momentos, dizendo que ela havia feito a parte dela, porque a mãe casou com um homem que era mais claro e que agora os filhos dessem sequência e fossem clareando. Então, ele traz esse discurso. É um texto muito forte, né? Esse texto de Estuga é um texto que me impactou muito. Me impactou muito porque o Mirajara, ele vai conseguindo realmente tecer com muita propriedade e nos envolver nos dramas e nos conflitos psicológicos, nas situações que vão sendo criadas, nas máscaras sociais que vão sendo estabelecidas, né? E que fazem parte também do contexto que nós vivenciamos, nessas máscaras sociais. Então, é um texto muito rico, é um texto extremamente rico, no sentido de, efetivamente, você conseguir mergulhar nele e extrair muitos sentidos, muitas esferas, e conseguir fazer uma contextualização com o que é vivenciado hoje. Hoje se tem muita essa discussão sobre a literatura afro-brasileira ou literatura negra, a questão das discussões sobre o racismo estrutural, mas o Mirajara Fidalgo já fazia isso no teatro e o próprio Abdias do Nascimento também, em algumas de suas produções, que as peças do Mirajara Fidalgo foram todas escritas por ele. A do Abdias do Nascimento não foram todas, né? Ele trouxe muitas peças que eram internacionais, peças de autores brasileiros, nem todas discutiam a questão do negro, algumas traziam outras temáticas, mas na maioria sim. Então, o Mirajara tem essa peculiaridade, de dizer que, efetivamente, ele escreveu, eu recebi da filha dele dez peças, todas as peças escritas por ele, produzidas, dirigidas, muitas apresentadas no Rio de Janeiro, em outros espaços. Então, você vai percebendo essa versatilidade que ele possuía e essa voracidade de fazer com que a sua voz ressoasse através da arte, através de tudo aquilo que ele trazia à baila de discussões. Então, essa é a peça chamada Desfuga. E aqui nós temos exatamente o jornal trazendo uma espécie de crítica acerca da peça, mostrando exatamente essa discussão que é trazida acerca dessa identidade negra. Um homem que, aparentemente, parecia que não tinha qualquer tipo de conflito, parecia que estava muito bem condicionado àquilo que a sociedade lhe negou, lhe legou, né? Negou e legou. E, automaticamente, ele depois tem uma descoberta de que a vida dele foi uma farsa, né? E isso é muito bonito no texto, né? Quando o personagem tem o que a gente chama de epifania, em que ele olha para trás e vê que a vida dele toda foi uma farsa. Ele utilizou uma máscara social durante todo esse tempo e acabou caindo em uma espécie de turbilhão que o afastou da própria filha, né? Que o fez ser, de uma certa forma, não respeitado pela própria filha, não valorizado. E o texto vai mostrar toda essa esfera, esse conflito e, ao mesmo tempo, o momento em que a consciência é iluminada a partir da dor, a partir da decepção e, a partir daí, também uma reconstrução, um encontro com a sua própria raiz, com a sua própria esfera genuína e genética, para, a partir daí, conseguir se firmar como um ser humano mais integralizador da sua condição humana e da sua condição identitária negra. Aí nós vamos ter a peça que eu trouxe alguns fragmentos para nós verificarmos, que é Tutti. É bem interessante essa peça, porque ela traz... Ao ler a peça, eu fui também me surpreendendo com algumas questões, porque a peça vai falar de um encontro de um professor de literatura, o personagem principal é um professor de literatura negro, um professor que ganha muito pouco, ganha um salário muito pequeno, e aí, numa determinada noite, existe uma mulher chamada Tutti, ela é uma mulher da noite, e eles dois acabam indo para o local em que ele mora, que é um quarto, não é propriamente uma casa, é quase como se fosse um quarto, com alguns compartimentos, e eles dois vão para esse espaço, e ao chegar lá, eles vão fazer umas discussões muito interessantes, porque a Tutti tem essa vida condenada por muitas pessoas, de mulher da noite, mas ela é uma mulher que traz uma consciência muito forte sobre a sua identidade negra, é muito interessante ver essa inversão, enquanto que ele, que é professor, que teve o curso de formação superior, é um homem que lê, ela até olha os livros dele, quando ela chega, e ela começa a destacar alguns autores que ela conhece, por exemplo, ela vê o livro O Curtiço, do Aloysio Azevedo, e aí ele fica, mas como é que pode uma mulher da noite ter essa consciência sobre a literatura? E ela vai dizer que já ouviu falar da obra O Curtiço, que é uma obra que tem como autor Aloysio Azevedo, e que o irmão dele é outro escritor famoso do teatro, e aí quando ele pergunta quem é o irmão do Aloysio Azevedo, ela acerta na hora, ela diz Artur Azevedo, que é o famoso dramaturgo maranhense, e aí ele já começa a ficar ali meio que surpreendido pelo fato dela ser essa mulher que adora leitura, porque ela diz que vai ficar com ele à noite, mas ele diz que não tem dinheiro, que ele é apenas um simples professor, ela diz, não, mas eu não vou te cobrar dinheiro, você não vai me pagar dinheiro, eu quero que você me dê uma aula de literatura. Gente, eu achei isso de uma criatividade, eu achei isso algo surpreendente, e lembrei muito, é um livro também, mas virou um filme famoso chamado O Leitor, quem assistiu o filme O Leitor lembra, que o leitor tem a protagonista, ela exatamente, uma mulher que é analfabeta, e ela adora que o jovem que ela está namorando leia para ela, e ela nunca diz que não sabe ler, ela sempre pede para ele ler, ele ainda, o jovem está ainda naquela fase de escola, está ali 16, 17 anos, ela já é uma mulher de 30 anos, então tem essa questão, essa diferença de idade, e aí quando ele sai da escola, ele vai direto lá para a casa dela, e a primeira coisa que ela pede para ele, diz, o que você hoje leu na escola, o que foi lido hoje na escola, aí ele fala, fala, qual é o livro que você vai ler para mim hoje? E aí é muito interessante que ele vai lendo, e ela vai se emocionando, e aí eu lembrei, fiz aquela questão das redes de relação que vão sendo construídas, quando você lê um texto, ele faz com que você seja conduzido para outro texto, ou para alguma obra cinematográfica, ou obra teatral que você tenha mencionado, então a Tuti me fez fazer esse entrelaço, me conduziu, na verdade, para esse entrelaço, e aí ela diz para o professor que fica com ele, que vai ter a noite de prazer com ele, mas que o pagamento é a aula de literatura, mas você nem sabe o que é a literatura, e ela diz, mas o que é a literatura? Ele vai dar um conceito de literatura, ela consegue memorizar esse conceito, e no dia seguinte, depois que eles dormem juntos, ele vai de novo perguntar para ela, porque ela vai cobrar o pagamento, que é a aula de literatura, e ela diz exatamente o que ele havia, aquele conceito bem formal de literatura, ela coloca na dimensão de memória, e quando ele pergunta, ela traz à tona, abre a gaveta da memória e traz à tona, aí ele fica surpreendido pela capacidade de memorização dela. Mas é muito interessante, porque a Tuti, além de ter esse interesse pela leitura, pela literatura, e aí algo também muito criativo que Birajara Fidalgo faz, é exatamente que ela vai apresentar outros conhecimentos, ela vai apresentar conhecimentos na área da biologia, na área da sociologia, porque ela dormia com homens que tinham essas, ela preferia sempre dormir com homens que tinham uma certa formação, e aí ela conseguia sempre tirar desses homens informações acerca de conteúdos da sua formação, da sua área de conhecimento. E aí ela vai mostrando para ele que possui, aí ele contrapõe-se a ela, dizendo, ah, então você também já dormiu com um biólogo, com um sociólogo, com um filósofo, e aí ela diz, com certeza, porque eu não perco a oportunidade de ter um conhecimento, de me apropriar de certas questões relacionadas ao conhecimento humano. Então, assim, é muito interessante ver uma mulher que teve uma vida difícil, ela é uma mulher que, desde cedo, ela teve uma vida muito difícil, em virtude de ter sido expulsa de casa, por ter sido violentada, muito jovem, e aí ela fica grávida, é expulsa de casa, a criança acaba falecendo, ela vai morar na rua, e aí depois o que ela acaba realizando para ter o seu sustento é a prostituição. Então, vai mostrando uma história de vida muito triste, ele fica compadecido dessa história que ela revela, mas ela mostra que é uma mulher muito digna, muito valorosa, dentro dessa dimensão também de querer conhecer, ela tem uma ânsia pelo conhecimento, e ela mostra isso, porque ela acaba dando essa configuração de, às vezes, não cobrar o cliente, mas pedir que dê uma aula sobre aquela área que ele conhece, principalmente se for professor, se for alguém dentro de uma área muito específica de formação. Então, eu achei isso curioso, a forma como ele constrói isso, ele traz uma personagem que é distinta de tantas outras, no sentido de que tem um estofo aí relacionado à questão do querer saber, do querer ter acesso ao saber, do querer ter acesso ao conhecimento, do querer avançar intelectualmente, embora ela traga todo um vocabulário de uma pessoa que não tem muito estudo formal, mas ela vai buscando, ela diz que quer aprender, que quer aperfeiçoar-se dentro dessa dimensão que ela se encontra. E uma questão que ela acaba se contrapondo ao personagem, que é o Demonstans, é exatamente quando ele diz que ele está noivo, e aí ela fala, ah, você está noivo? E cadê a foto da sua noiva? Aí ele pega uma foto da noiva, entrega para ela, diz, ah, ela é branca, né? Aí ele diz, aí ela diz que ele, na verdade, é um homem que está cometendo um equívoco ao se casar com a mulher branca, né? E que isso tudo é algo que, de fato, mostra que ele não valoriza a sua própria etnia, não se valoriza como negro, então ela vai fazendo esses questionamentos para ele, e é algo também bem interessante, essa consciência que ela tem, e que ela tenta incutir nele, né? Como se ela tivesse aquela missão de fazer com que ele também tivesse a consciência de que o estar casando com a mulher branca pode significar exatamente uma fuga do seu encontro com a sua própria identidade, né? Ela vai tentando esse aspecto. Aqui nós temos alguns trechos, e à medida que eu leio os trechos, eu vou tentando articular algumas ideias. Perfeito, você falou certo, eu preciso de uma mulher que me compreenda, e por isso gostei dessa moça, tem todas as qualidades que eu procurava, é instruída, culta, enriquece meu vocabulário, e a sua maior qualidade é ela ser, aí a Tute diz, é ela ser branca, não é malandro, porque sendo branca, você vai ser visto na rua como um preto de alma branca, e onde você chegar, acha que todo mundo vai te dar oportunidade por ser marido de uma branca? e quando teus filhos nascerem, vão ser quase brancos e... Então ela faz esses questionamentos sobre essa referenciação também de uma busca por um branqueamento, casando com uma mulher branca, e ela vai, de uma certa forma, alfinetando esse personagem para que, de fato, ele se demova dessa ideia, mas ele diz que gosta, que não é o fato dela ser branca, que poderia, ela poderia ser uma mulher negra, poderia ser uma mulher mulata, poderia ser, como ela é, uma mulher branca, mas é o fato de que ele gostou dela, ele tem um sentimento verdadeiro, e ela vai contrapondo-se a isso, dizendo que, na verdade, não é essa a questão, ela vai buscando trabalhar nessa dinamicidade, de fazer com que ele efetivamente tenha certeza dentro dessa esfera dos seus próprios sentimentos, mas principalmente dentro da condição da sua identidade negra. aí tu te diz, né, então, por que branca? Não é xará, porque as pretas nunca estão por perto, quero dizer, são pouquíssimas as pretas que fazem universidade, e essas poucas também estão querendo marido branco, de preferência ricos, então ele vem também com uma visão, né, bem preconceituosa nesse sentido, dizendo que, aí mostra que ele está fazendo o que Freud chama de projeção, na verdade, ele é que está tendo esse comportamento de querer casar com a mulher branca, uma mulher que tem um nível intelectual, né, dentro daquilo que ele considera conveniente, para poder exatamente alçar diante dos outros uma condição maior do que a que ele está inserido nesse momento, e aí ele diz que as mulheres que são negras também estão buscando se relacionar com homens brancos, e não só isso, que elas também querem homens ricos, né, que tenham recursos para que a partir daí elas possam ainda ser mais respeitadas pela condição de serem mulheres endinheiradas, né, que sejam pretas, mas pretas endinheiradas. Então, a peça vai trazendo essas discussões, nesse ir e vir, nesse fluxo, no sentido de mostrar esse conflito entre esses dois personagens e de fazer com que nós tenhamos, aos poucos, uma constituição da personalidade de cada um deles, né, e há horas em que você acha que um tem razão no pensamento, aí tem outras horas que você dá razão para o outro, então você vai nesse fluxo, né, até que no final você chega a um consenso em relação ao que pensar desses personagens, mas eles vão mostrando essas esferas, né, que é o que a gente chama de personagens redondos que vão oscilando dentro dessa dinâmica comportamental. E Tucci coloca assim, quando ela já está irritada com ele, né, que ela começa exatamente a dizer para ele que tudo que ele está fazendo é uma vergonha para a própria raça, que ele, que é um homem que tem certa intelectualidade, deveria ser o primeiro a estar à frente da luta a favor da condição negra, da identidade negra, né, que não é fugindo disso que ele vai efetivamente ser feliz, porque ele vai estar atraindo as suas próprias raízes, as suas próprias condições de configurações enquanto um ser que tem uma identidade cultural marcada, enfim, então ela vai dando essa condição a partir dos diálogos que ela trava com ele. pouca vergonha negra, uma desculpa dessa só para o diabo engolir xará, se você quiser se casar com uma negra instruída, você conquistava ela, sem essa desculpa, bicho, o problema é que você se envergonha da cor, né, então ela vai dizendo que ele não casa com uma negra, não é porque ele acha que não vai se apaixonar, que acha que não vai sentir nada, mas é porque ele efetivamente tem vergonha da sua própria cor e quer, não quer ver-la espelhada em uma outra pessoa que tenha a mesma cor de pele, né, mas acha que o fato de casar com uma mulher negra pode fazer com que ele seja mais aceito pela sociedade, né, nessa configuração. Então ela vai trazendo questões que são muito de uma consciência efetivada e que ele não tem, né, ele embora tenha essa questão de ser professor, de ter a formação acadêmica, mas ela vai mostrando que ela é muito mais engajada nessa luta pela condição de respeitabilidade, né, étnica, a qual ela faz parte, a etnia da qual ela pertence, então isso ela vai tentando trazer também a luz para que ele possa se inserir nesse processo. ele diz para ela, não é nada disso, você está deturpando, que deturpando o que, malandro? Você é da laia dos pretos, que só vê os irmãos da cor quando estão na miséria, ganhou uma grana, vai para o lado dos brancos e deixa os outros no desprezo, você é um covarde, você é um covarde, bicho, não é nada disso, você mesma disse que eu não tenho dinheiro, você sabe disso, não tem grana, mas tem saber, instrução, dá no mesmo xará. E daí, qual é o mal? Eu estou com a consciência tranquila, duvido muito, cara, se você estudou tanto, mais do que nunca você sabe que se o homem preto não der valor à mulher preta, ela está sempre destinada a ter um fim desgraçado, como eu. Então é muito interessante que ela vai trazendo os argumentos, com a forma de falar, com o certo referencial, com a habilis, como a gente chama, aquela questão mais azeda, porque ela definitivamente quer defender a sua condição como negra. E aí, quando um outro, o que eles chamam de irmão de cor, vai para um outro caminho, e ela vê que ele, com o fato de ser um homem que tem o que ela chama de estudo, que tem toda uma configuração de algo que poderá trabalhar em prol da causa, ela acaba tratando com desprezo e buscando exatamente dizer o quanto ele está indo por um caminho equivocado. Isso na visão dela, né? E aí ela diz para ele ainda, é responsável esse senhor, todos nós somos responsáveis por isso, vocês em vez de se amarrar nessa branca aí, pode muito bem casar com uma preta e começar uma família direita, assim os criolinhos quando nascerem já estão sacando um mundo bem diferente e melhor. Morou o bicho? Lindo, muito lindo, para se ouvir, mas na prática a realidade é outra. É outra? É outra porque você ia se envergonhar de filhos pretos, assim como agora se envergonha de ter uma namorada crioula. Seu caso é branca, imbecil, porque você está cego, não vê que estando junto com os teus a luta é frente a frente, cara a cara, tu nunca vai ter que abaixar a cabeça, porque está no teu lugar. Então ela tem um discurso muito político, mesmo na esfera de uma mulher que não tem tanta instrução, tanto encadeamento nesse viés academicista e de grandes leituras, mas ela é uma mulher que aprendeu com a própria vida, e a própria vida mostrou para ela os preconceitos, as dores, as marcas de ser mulher, de ser negra e ser prostituta. Então ela tem essas categorias todas dentro de si, categorias marcadas pelo preconceito, pelo desprezo. Então por isso que o discurso dela traz toda essa certa verborragia que estabelece uma certa violência, porque ela sofreu muita violência, desde muito cedo, desde menina, e aqui ela traz isso como uma forma de exteriorizar, uma forma de catarse em relação a tudo isso, diante de alguém que ela verifica que está indo por um caminho distoante daquilo que ela acredita. Diz pra mim, o que é que tem a branca que a crioula não tem? Diz, diz pra mim agora, já perdendo o fôlego, ai, 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 é tudo relativo, meu camarada, o que uma tem, a outra tem, se uma tem os cabelos lisos e a outra não tem, mas aí, a outra tem cabelos enrolados, que são lindos, só imbecil não sabe disso, e a outra não pode ter, se a branca tem a pele descascada, a negra tem esse queimado natural, que também é bonito pra burro, a valorização das questões físicas que são oriundas da etnia negra, então é bem interessante que ela vai mostrando que o fato, ela até coloca a questão do alisar o cabelo, que é como se os negros aí quisessem assemelhar aos brancos, porque acham que seus cabelos são feios, as pessoas atribuem, é colocado também no texto, a esfera predicativa de cabelo ruim, porque não é cabelo liso, e ela vai dizendo que não, que são encaracolados, que são lindos, que a pele é uma pele ilustrosa, é uma pele encantadora, então aquela questão de você se autovalorizar, uma autovalorização, você não querer ser o outro, como ela coloca também, mas você querer ser você mesmo, com as suas marcas, com as suas esferas, com a sua identidade, com a sua raiz, então ela traz esse discurso muito bem costurado por essas esferas. Claro que nebo, absurdo, uma mulher como Tute, não me desperta nenhuma afinidade, sobretudo é ridículo essa história de afinidade e de raça, aqui é exatamente o momento em que a noiva dele chega lá no local em que ele se encontra, e aí encontra também a Tute, aí é o trio, forma um trio de gás ali, aí ela começa a dizer que ele está devendo, se você está me devendo na frente da noiva, e aí diz para ele, mas eu não tenho dinheiro, ela diz, ah, mas eu fiz o meu trabalho, você vai ter que me pagar, você se comprometeu a dar aula para mim, começa logo a dar aula, aí a namorada até diz, começa então a dar logo essa aula para ela ir embora, tal, tal, aí ela diz, pois é, ele se nega então, mas eu não tenho dinheiro, ela diz, pois então pede aí para a sua noiva o dinheiro, mas eu não vou sair daqui de mãos abanando não, aí a namorada diz, eu tenho aqui um cheque, eu vou fazer, qual é o valor? Aí ela dá um valor lá em cima, mas por que você está cobrando tudo isso? Eu tenho que me valorizar, eu tenho que me valorizar, aí a noiva diz, se espanta com o valor, mas faz o cheque, entrega para ela, e aí ela vai embora e ficam os dois, aí ela começa a interpelá-los sobre a Tute, quem é aquela pessoa, aí até que ele acaba dizendo, porque ela já deu a entender que ela havia passado a noite com ele, aquela questão toda, aí ela vai fazer algumas interpelações com relação a esse aspecto, e pergunta se ele sentiu alguma atração verdadeira pela Tute, e aí é o que ele diz, claro que nego, absurdo, uma mulher como Tute não me desperta nenhuma afinidade, e sobretudo é ridículo essa história de afinidade de raça, porque ela vai dizer que como eles são negros, então provavelmente existe uma atração mais forte entre eles pela afinidade de raça, e aí ele diz que não tem essa história de afinidade de raça, aí ela diz, se você pensa assim, está provando o contrário, não sei porquê, afinal para mim o que importa é a mulher, a raça dela, a cor, enfim, o resto, não importa, isso quando se trata de aventura, não é? Porque quando pensa em casamento, a esposa tem que ser branca, não sei onde quer chegar, mas e daí? Eu gosto de mulher branca, que mal há nisso, se gosta de mulher branca, por que que vai atrás para ficar na sua cama à noite uma prostituta negra? Tem tantas brancas na esquina, nas boates, está bem, você ganhou, eu gosto de mulher preta, mas só para ir para a cama, e eu que pensei tanto em me realizar totalmente com você, agora vejo que nunca passei de um bibelô ao lado de um negro, gardenha, filhinha, não fique assim, não é nada disso, está vendo? Começa com muita conversa e a gente acaba se enrolando. O que foi dito, foi dito, Demóstenes, agora vejo tudo muito claro. Casando com você, à noite eu seria sempre a esposa branca, perfeita, dedicada na cama, porque a mulher continuaria a ser a negra. Então é muito legal também quando a própria namorada branca, a noiva branca, traz para ele elementos que antes ele não havia atinado e que ela coloca, ele enfrente as suas próprias contradições, ele acaba realmente assumindo que ele sente atração por mulheres negras e aí ela se sente meio que desvalorizada, porque ela não vai preenchê-lo nos dois referenciais. Ele quer uma mulher branca para ser aquela mulher que fica ao lado, que faz boa figuração nos encontros, na sociedade, mas que na hora do prazer, que ela quer dizer, ele vai procurar mesmo a mulher negra e ela não estava querendo estar nessa condição, nessa sujeição e aí com isso ela vai exatamente abandoná-lo e aí ela faz toda essa questão dele ter consciência da sua própria negritude, ela mostra que de fato ele precisa encontrar consigo mesmo com a sua própria identidade, porque ele está muito confuso e isso ela não quer compartilhar a vida com uma pessoa que tem essas esferas, que tem essas contradições. Aí ela diz para ele, como conselho, eu sugiro que leia muito sobre cultura africana, você vai descobrir que a tua raça é forte, rapaz, vai descobrir isso, que foi dela que surgiram elevados princípios morais, além de outros valores, e que esses valores se perderam nesse país com o processo da escravidão. Então ela traz alguns elementos importantes nessa referenciação, que é fazer com que ele se informe mais sobre o valor da sua própria raça, da cultura afro-brasileira, para que ele tenha orgulho de ser negro, porque ele está revelando até então uma vergonha, um apequinamento, uma mesquinhez no que tange a sua condição de negro. então ela vai trazer a esfera de uma conscientização nesse sentido, para que ele busque um outro encaminhamento, e a partir daí busque ser feliz, porque daquele jeito ele não estará feliz, porque os conflitos estão ardendo na sua alma, estão sendo emergentes no seu âmago, no seu itinerário espiritual. E aí ele diz, vai embora, e depois de feito a pesquisa, vê se assume a tua raça, rapaz, assume a ti mesmo e para de querer ser os outros. Então, não adiantava ele querer ser branco, seja casando com uma mulher branca, seja tendo filhos brancos ou amigos brancos, e ela coloca isso para ele, que ele não pode deixar de ser o que ele é, e que ele precisa se assumir com a sua originalidade, com a sua autenticidade de identidade, que a partir daí ele vai realmente encontrar o seu caminho numa esfera de mais adequação enquanto pessoa. Aí ele perde a noiva diante disso, aí a peça tem um lapso de tempo, me parece que são dez meses, passa-se dez meses, ele chama a Tute, ela vai até ele, depois ele ter deixado não sei quanto, ela diz lá que foram mais de dez mil, mas é exagero dela, que ele deixou vários recados nos locais que ela fazia trabalho, que ela ficava em determinadas esquinas, em determinadas esferas, aí até que ela resolve ir, e é surpreendida pelo que ele vai dizer, ele diz o seguinte, dentro dessa dimensão aqui é o momento em que eu percebi que em quase todas as vezes que o Birajara Fidalgo, principalmente na parte final do texto, ele deixa um pouco a fala do personagem e eu sinto que é mais a fala dele, a fala do próprio Birajara, porque você tem uma sequência de falas dos personagens que tem algumas marcas que você verifica, mas tem tanto essa peça quanto outras que eu li, eu percebi que tem um momento em que ele coloca na boca do personagem, na chamada embocadura do personagem, uma fala que é do próprio Birajara, a gente percebe isso em alguns momentos pela certa distoância de estilo que há, algumas questões que ele vai se percebendo na hora da leitura, e que é uma, digamos assim, um estilo que ele estabelece, no momento em que ele deixa um pouquinho o personagem de lado e traz a própria voz do autor, e aí ele vai trabalhar mais essa esfera de aspectos de cunho filosófico, de cunho histórico, de cunho sociológico, então a gente percebe que ali já é mais o próprio Birajara, que não tem propriamente a mesma nuance que se percebeu naquilo que antecede. E aí é o momento em que ela é chamada e ele vai pedi-la em casamento, porque ela foi a deflagradora dessa chamada epifania, que é o momento em que ele teve essa consciência do que era ser negro, porque o tempo que eles ficaram distantes ele foi mitigando, pensando em tudo aquilo que ele vivenciou, com a Tucci, pensando também em tudo o que ele viveu na sua esfera de vida, na sua esfera de existência, e em tudo também que a própria noiva disse para ele. Ele junta tudo isso e a partir desse momento tem essa chamada epifania, em que ele modifica o seu olhar sobre si mesmo, o seu olhar sobre o mundo, e aí ele se sente preparado para agora pedir a Tucci em casamento. e aí ele tem um momento em que ele compra, ele compra, na verdade, compra um vestido para ela, um vestido muito bonito, ela veste, fica muito bela, muito formosa, ela não acredita inicialmente que ele está pedindo em casamento, porque ela diz, não, mas eu sou apenas uma prostituta que não sabe ler direito, e diz que isso não importa. Ela vai, então, estabelecer que, de fato, existem algumas questões que ainda não se parecem tão resolvidas, e ele vai insistindo, tentando fazer com que ela aceite o pedido. Aí, numa das falas, ele vai dizer o seguinte, seguinte, Tucci, enfiaram na cabeça do filho do escravo africano que, além dele, não possui capacidade de evolução intelectual, a sua figura humana era a imagem de tudo que diverge do bem, do bom e do belo, ou seja, que os nossos lábios grossos são bestiais em vez de sensuais. Nossos olhos negros são horríveis, porque é o inverso do azul, do verde e do castanho, que são peculiar à natureza da raça, que sempre se disse superior, o branco. E daí, enfim, tudo que temos é ruim, e por falar em ruim, está de prova o nosso cabelo, que não foi aceito como diferente, apenas o termo que vou culminar com os reais interesses do colonizador para apagar de vez toda a nossa perspectiva de valor em matéria de beleza. Foi ruim. Se você tem cabelo ruim por consequência, você já não é bela, entendeu? Que é aquilo que se estabeleceu, que o negro é feio, ele vai colocando assim, que foram discursos, a construção dos discursos de inferiorização, de menorização do negro desde o período da colonização, da colonização, que existe essas esferas de subjugação do negro, do índio, e quando o negro chega ao Brasil, esse discurso também é delineado, quando, nos séculos 17, 18, e aí você tem essas dimensões de um negro que é visto como inferior, como feio, os lábios são bestiais, não são sensuais, os olhos são horríveis, e aí ele vai colocando algumas esferas de discursos que foram sendo construídos para o negro também se sentir subjugado e se sentir inferiorizado, essa construção dos discursos de subjugação e inferiorização do negro. Aqui eu acho que é uma fala mais do Birajara do que do próprio personagem, eu percebo que aqui existe mais essa fala dele de resgatar alguns elementos históricos nessa dimensão, e que pelo fato da própria noiva ter dito que ele deveria buscar ler, então ele enquadra isso como uma espécie de subterfúgio para colocar na embocadura do personagem um discurso que na verdade é do próprio o Birajara. E aí tem alguns momentos que você vai percebendo essa referenciação. Eu não vou dizer se a Tuti vai aceitar ou não o pedido dele, se os dois vão ser felizes para sempre ou não, mas a peça, eu vou parar por aqui, as referências a essa peça, para que posteriormente quando dizem que parece que vai haver um lançamento da obra do Birajara Fidalgo com as suas principais peças, o Edmilson Sanches me falou, e aí quando essas peças estiverem já publicadas, vocês vão ter a oportunidade de olhá-las e ver aí qual é o final dessa peça que eu relatei aqui para vocês. Então, no Birajara Fidalgo nós vamos ter essas marcas, são marcas muito presentificadas, esse discurso de engajamento com as causas relacionadas à identidade afro-brasileira, as questões dos subterfúgios que na condição de personagens protagonistas, eles vão ser também personagens que vão se servir de subterfúgios para não encarar a sua própria identidade, mas que depois eles têm a sua redenção, sempre uma redenção que acontece na reta final do enredo da peça. Há essa forma que a gente chama de epifania, que é essa abertura da luz da consciência e a partir daí uma nova pessoa se estabelece nessa dimensão da condição humana de aceitação, de não se estabelecer para ser alguém que você não é, mas você se aceitar com a sua identidade, com a sua originalidade dentro dessa esfera étnica e humana. então ele vai tendo essas marcas, percebemos um texto que é fácil de se ler, ele busca também marcar as falas dos personagens, como você verifica na fala da Tute, ela traz algumas expressões de gírias, expressões que ele, como estava no Rio de Janeiro, ele conhecia aquele universo das mulheres que ficavam na noite, então ele traz isso também dentro do discurso da Tute, marcas linguísticas que mostram que de fato o linguajar dela dialoga com aquela realidade das mulheres da noite do Rio de Janeiro daquele período. Então ele tem essa dimensão. Agora passar aqui para nós não nos alongarmos em demasia para o Gonçalves Dias, que aí eu vou ser mais rápido em relação ao Gonçalves Dias, não vou falar sobre a biografia dele, porque todos nós aqui já conhecemos, já temos ciência dentro dessa esfera, eu vou direto para a questão do teatro dele e da própria obra, a obra que nós escolhemos para fazer alguns comentários é Leonor de Mendonça, é uma obra que ela foi publicada em 1846, estou conferindo aqui, 1846, essa obra foi publicada, foi a única obra dele que foi apresentada em vida, que ele pôde ver, porque as outras ele não conseguiu e automaticamente ele teve a sua dramaturgia nem em formato de livro enquanto ele esteve vivo e nem apresentado, exceto Leonor de Mendonça, que me parece que foi apresentada apenas em São Luís na época e posteriormente não, posteriormente o teatro brasileiro vai trazer a peça, revitaliza a peça e atrás, em vários momentos do teatro brasileiro no século XX. Então, nós temos, por exemplo, essa foto que se refere à dramatização feita pelo TBC. A Cleide Acones é a protagonista que é Leonor de Mendonça. Então, o Gonçalves Dias vai produzir quatro peças de teatro. Ele começa com o Paticu, que é uma peça que ela vai se passar na Europa. É uma curiosidade, as peças do Gonçalves Dias todas se passam na Europa. Ele não fala de questões alusivas à esfera brasileira. Nós sabemos que ele é um poeta que, dentro da sua dimensão poética, ele traz muita questão do indianismo, brasilidade. Mas isso não é verificável no teatro. Quando ele vai para a esfera do teatro, ele traz um diálogo para o teatro mais universal, principalmente a tragédia. Ele era leitor de alguns escritores, principalmente Shakespeare. Ele vai trabalhar nessa dinâmica da esfera da construção da tragédia. Traz como personagens figuras que são históricas, que viveram, que foram personagens que atentivamente tiveram a sua condição realista, que a partir daí ele ficciona algumas situações, mas o cerne das histórias permanece. É claro que, como ficcionista no teatro, ele vai criar novos personagens, novas situações, mas o cerne da história como era conhecida, o caso de Leonor de Mendonça é um caso que é bastante conhecido, que é real dentro de Portugal. E a partir daí ele coloca as suas fitadas de produtor da peça em termos de produção do texto, da tecidura, da arquitetura do texto, mas preserva o cerne do caso, que é exatamente a acusação de adutério estabelecida pelo marido da Leonor de Mendonça, que era um nobre, que era sobrinho do rei, um homem poderosíssimo, e a partir daí a deflagração da própria morte da Leonor de Mendonça. Traz a questão do adutério. Então, era um caso conhecido nas esferas da história de Portugal e que ele resgata e produz essa peça de teatro, que é a peça de teatro dele mais conhecida. Pati Kuh também vai para as esferas da Polônia e da Alemanha. A peça se passa também na Europa nessas duas esferas. E se refere também a um personagem, Pati Kuh é um personagem heróico, que faz parte também dos anais da história da Polônia e vai ter essa dimensão de dialogar com fatos da realidade, ao mesmo tempo que ficcionaliza outros, mas o cerne que é a questão da morte do Pati Kuh, a deflagração pelo rei da época em relação à sua morte, isso vai ser deflagrador, não vai estabelecer mudanças nesse sentido. Então, você tem depois, Beatriz Sense, tem uma questão que aí já é a Itália, a espera de inserção, é um fato também conhecido na Itália e que foi trazido à baila por escritos de escritores como Shelley e Stendhal antes do Gonçalves Dias, que eu já conhecia o caso lendo esses escritores, Shelley e Stendhal e aí tem outros também que trazem esse referencial de acontecimentos da Beatriz Sense, que aí você tem o caso de incesto e a obra vai ser exatamente proibida pelo conservatório dramático porque ela vai ser considerada uma obra imoral para os padrões da época que trabalha exatamente a questão do incesto e do parricídio uma vez que a filha mata o pai então você tem toda uma dimensão aí de tragédia que quando a gente lembra é impossível não lembrar das tragédias gregas porque ele bebe nessa fonte quando ele traz todo esse empadramento dos personagens do destino imotável o fato ou fado que é o destino ele é algo que se impõe com a força morais e conduz a um final que não pode ser modificado e nós como leitores nós sabemos que irá acontecer mas é engraçado quando eu leio aí eu fico naquela esfera de que não pode ter alguma mudança a gente vai se envolvendo e Leonor de Mendonça é o texto dele mais envolvente mesmo você se envolve tanto que você fica quando eu li eu já li mais três vezes ou quatro mas toda vez que eu leio eu fico com o coração tão amildado e eu fico ali mergulhado mas são diálogos que ele constrói dentro daquela esfera de um diálogo mais clássico você viu ali o Abirajara Fidalgo trouxe exatamente os diálogos mais modernos com gírias elementos mais fluidos e aí os diálogos do Gonçalves Dias dialogam com essa questão mesmo fazem esse contato com algo mais clássico algo mais solene que é típico das tragédias a linguagem mais solene mais dramática mais sorumbática em alguns momentos isso tudo dialoga com a esfera da tragicidade e Leonor de Mendonça é o caso exatamente de Leonor esta mulher que é chamada de duquesa porque ela é casada com um duque poderosíssimo eu falei sobrinho do rei da época e é o se passa esse caso no século XVI então também outra marca do teatro do Gonçalves Dias é o passado sempre são situações que foram reais em certa medida com personagens que também foram históricos mas voltando para o passado ele não faz peças que sejam inerentes ao seu cotidiano da atualidade naquela atualidade em que ele estava ele volta para o passado e traz isso como uma esfera mostrando essa referência do teatro como um elemento universal atemporal porque vai trabalhar esferas relacionadas às condutas humanas que são inerentes deixa eu beber que só a gente consertar aqui algo é que são inerentes ao próprio ser humano então ele vai trabalhar a questão do ódio do ciúme do amor são peças também que ela sempre tem como força motriz o amor o amor vai ser a força motriz as questões políticas que são inseridas elas na verdade ficam em segundo plano porque o ponto crucial é o amor em todas as peças esse amor é que vai levar as pessoas a certas tragicidades então isso é também uma marca constante nas quatro peças que são trazidas à baila pelo Gonçalves Dias e Leonor de Mendonça ela é esta mulher que desde cedo ela teve seu destino já estabelecido ela deveria casar com esse duque ela vai ainda menina para a casa dele para ser educada pela mãe dele para prepará-lo para ser a esposa perfeita e assim ela será ela vai ser aquela mulher bem submissa em que quando o marido pergunta algo para ela ela diz você quer que eu vá ou você quer que você ache ele diz mas mulher eu estou perguntando para você porque ela não foi criada de uma certa forma para perguntar para o marido ou para questionar diante do marido ela tem só que obedecer e ela vai ser essa esposa mas ela é uma esposa infeliz porque ele não a ama porque ele também foi estabelecido a ele a atribuição de casar de dar origem a uma prole para a esfera de um nobre e ele não queria casar porque ele sempre teve as tendências para a religiosidade ele queria ser padre então desde cedo ele mostrou essas propensões para o sacerdócio mas a família acabou dizendo que não que ele deveria seguir todos os trâmites todos os dogmas da realeza que era casar ter filhos ser alguém que estivesse à frente dos batalhões fazendo decisões também dentro das suas esferas políticas dar sequência a todo itinerário vinculado ao tio que era rei então ele se casa sem ter amor à esposa assim como ela também não tem porque ele pouco fala com ela os dois vivem muito tempo separados mesmo na mesma casa os dois praticamente não dormem juntos são espaços distintos e é engraçado que quando ele vai visitá-la ele primeiro ele primeiro consulta a criada dela para que a criada vá até ela e verifique se ela pode receber é muito engraçado essas formalidades que se estabelecem então eles não tem aquela intimidade é toda uma formalidade e é um homem extremamente infeliz um homem que está em conflito então Gonçalves Dias ele trabalha muito bem os conflitos internos do Duque ele é um personagem fascinante nesse sentido ele de repente está amável ali com a sua esposa daqui a pouco ele perde o equilíbrio e aí já começa a ficar mais exacerbado ele sente dores de cabeça como o pai foi assassinado o irmão foi envenenado e ele tem esse passado de opressões nesse sentido esse passado vem à tona na sua mente quando vem ele não dorme ele fica angustiado ele constrói uma espécie de oratório na sua própria residência e vai com frequência lá aí tem um determinado mosteiro que vez ou outra ele também fica isolado viaja e fica isolado lá porque ele tem muito esse esse valor em relação ao aspecto religioso e um homem infeliz dentro dessa dimensão Leonor de Mendoza vai ser assediada por um jovem um jovem que faz parte da guarda real mas tem um cargo meio que subalterno e ele fica também fazendo parte lá da guarda da duquesa porque eles não estão na cidade eles estão numa região rural com a sua chacra a sua fazenda o seu território e aí a casa tem a vigilância e ele é um dos que fazem parte no sentido de estabelecer os pedidos as ordens que são delineadas pela duquesa mas só que ele se apaixona pela duquesa e ele na sua impetuosidade juvenil ele vai exatamente cometer algumas imprudências que vai levá-la a uma situação trágica eu vou passar isso aqui porque eu já falei deixa eu olhar aqui aqui ela coloca para ver aquela questão da submissão dela ela diz não é do meu dever seguir-vos para onde vos aprover levar-me não vos falo do vosso dever trato-se de vós do vosso gosto pergunto-vos se não há mais esta vivenda do que poderia eu estar melhor augures que na vossa companhia sempre boa afável e condescendente mas certo que deveis amar estar aqui que aqui passamos em Vila Viçosa tendes a alma um pouco propensa à tristeza e à melancolia é um contágio em todos os que me cercam e que vivem da minha vida para essas almas duquesa a vida cortesã é pesada e odiosa eu mesmo há momentos na minha vida em que eu daria de boa mente honrarias brasões títulos nono e tudo para que o aldeão para que eu fosse aldeão simples e humilde e me deixasse viver obscuro e feliz longe do clamor das turbas e do buliço e do mundo não imaginais com que profundo prazer parto sempre para viver uma semana na Serra de Ossa com os meus capelães alimentando-me com a doutrina daqueles santos padres ou exercendo as práticas mais severas da sua religião ou então e bem melhor para habitar o meu oratório do congênto de bosque então aqui ele vai mostrando relatando um pouco dessas suas insatisfações que ele não gostaria de ser nobre e ter essas atribuições que acabaram conduzindo a se casar a abrir mão da sua vocação para a religião e aí ele se diz que pra ele a felicidade era não ser um nobre mas ter uma vida de um pastor de uma pessoa muito simples um aldeão como ele diz que ele não fosse conhecido porque ele é um homem extremamente conhecido sobrinho do rei e ele sente falta disso e por isso que vez ou outra ele se afugenta numa vegetação da sua própria propriedade em que ele construiu o que ele chama de uma espécie de oratório e fica lá fazendo as suas orações ou então ele vai pra esse convento em que ele fica com os padres e ela fica então muito tempo sozinha por vezes solitária apenas com a sua criada com a sua ama então aqui ele vai mostrando essas insatisfações que ele tem dentro de si e que o casamento não consegue fazer de fato um preenchimento e aí a gente vai tendo o momento em que se percebe exatamente a questão de que tudo vai se delineando para uma tragicidade no sentido de que o jovem eu vou pegar logo a questão do jovem pra que a gente possa andar um pouco mais rápido aqui o jovem então ele vai começar a ser mais ousado aí tem um momento em que ele entra na casa pra perguntar se ela deseja algo aí ela começa a dizer que não só que ele havia pego uma fita que estava nas mãos da criada ele sabia que era dela ela estava acho que limpando a fita uma fita que ela usava sempre uma fita amarela e ele corta uma parte da fita e leva e coloca no seu barrete que é o que ele sempre usa uma espécie de objeto chamado barrete que ele sempre usa ele coloca exatamente a fita amarela dela colocada ali circundando o barrete e aí quando ele vai falar com ela a empregada já dissera que ele pegou essa fita e que provavelmente ele achava que fosse da empregada só que não ele sabia que na verdade era da da duquesa e aí ele começa então a dizer o que ele nutre de sentimento pela duquesa ela fica bastante constrangida diante do que ele vai mencionar mas ele vai fazer a sua configuração de sentimentos ele diz que sois vós sei eu por aventura sois o objeto que me fere continuadamente os sentidos a ideia que tenazmente me ocupa a alma a imagem que veio sentar-se imperiosamente na minha cabeceira e dizer-me não terás olhos senão para mim a voz que me brada a todo instante não terás ouvido senão para mim o fantasma que me prende que me enlaça que me eleva nas asas da esperança que me abate no abismo da desesperação e que me repete sempre e sempre morrerás por mim tentei resistir a essa ideia duquesa a esta imagem a este fantasma mas não o pude o que mais podia a fascinação do que a minha vontade evoquei o amor de família as afeições que eu há pouco sentia ardentemente por meu pai nobre e velho cuja mão descansa sobre a minha cabeça como no bordão da sua velhice por meu irmão jovem esperançoso que vai no caminho da vida medindo seus passos sobre os meus passos por minha irmã donzela extremosa que se apegou ao meu destino como era ao muro mal construído que está prestes a desabar e as minhas afeições foram mudas e os meus olhos cegos e os meus ouvidos surdos só essa imagem cintilava na minha vida como uma santa numa capela ardente cercada de turíbulos e em volta em ondas de incenso deixai-me deixei-me arrastar por ela cedi perdi-me então ele coloca assim de uma forma muito romântica meio que desesperada o sentimento que ele nutre por ela ele vai colocando nessa dimensão de ser uma santa de que há uma voz dentro dele que diz que os olhos só serão para ela a voz que ele ouvi será somente a voz dela que ele tentou controlar isso mas que ele perdeu essa briga por esse sentimento arrebatador e ela fica muito assustada diante disso ela fica bastante assustada sem saber como proceder ela tenta dissuadi-lo de estabelecer que na verdade ela não nutre tal sentimento ela não tem essa compatibilidade então eles vão exatamente ter essa referenciação o que que acontece em determinado momento ela vai acompanhar o duque numa caça o duque pede que a acompanhe e ela diz que sim que pode acompanhá-lo primeiro ele pergunta para ela ela diz não farei o que você mandar sempre aquela questão da mulher submissa e aí ela vai só que aí os homens entram floresta entram floresta e vão à busca da caça e ela fica num determinado espaço sozinha e ela é atacada por um javali o cavalo fica muito assustado com o javali vindo ao encontro do cavalo ela é derrubada do cavalo fica meio que desmaiada e o javali parte para cima dela é um javali enorme e violento ela não vê mais nada porque ela está praticamente desmaiada ela ainda consegue vislumbrar meio que numa névoa que tem alguém que está entre ela e o javali e aí depois quando ela volta a si o que ela vê é o javali com uma enorme lança sobre ele morto por uma enorme lança que atravessou de um lado a outro ela está já nos braços do do conte que naquele momento já chega ali e quando ela verifica quem a salvou foi o jovem então ela começa a ter uma dívida para com ele e ele vai cobrar essa dívida e ele mesmo o próprio conde coloca isso diz assim eu até coloquei aqui deixa eu ver se é aqui acho que eu tirei que é o momento em que ele diz que ela precisa pagar a dívida porque gente da estirpe deles não pode dever nada a ninguém porque não pode ficar devendo a ninguém considerando que ele é uma pessoa de extrato menor e que não é algo de bom tom que nobres fiquem devendo para pessoas de estirpe inferior e aí diz olha você diga a ele que ele pode pedir o que quiser que lhe será dado e assim ela faz ela conversa com o rapaz só que ele não quer nada de bens qualquer bem que ele quisesse seria dado mas ele diz que a priori o que ele deseja é ir para a guerra assumir a função de um dos cavaleiros do rei e ir para a África guerrear porque esse era o grande valor morrer pela pátria morrer em prol de um heroísmo então ele diz que gosta disso mas antes ele deseja ter um encontro com ela em que ele possa dizer tudo o que ele sente verdadeiramente mas por que que você não fala isso aqui ele diz não aqui a qualquer momento pode chegar uma pessoa e eu quero vai ser a minha última vez que eu conversarei com você eu quero me despedir você nunca mais vai ouvir falar de mim provavelmente eu morra ela não você vai conseguir ser um vencedor nas batalhas e você voltará ela diz eu tenho uma impressão porque ele disse que tem um baticínio desde criança a questão de Mauagouro que diz para ele que ele vai morrer muito jovem então ele acha que vai morrer exatamente na guerra mas morrer na guerra era algo que era valoroso para aqueles cavaleiros então não tinha problema mas no entanto ele disse que queria ir com a sua alma em paz por ter dito tudo o que ele tinha de sentimento para a duquesa ela se nega porque ele disse que quer ter essa entrevista de uma forma mais íntima ela se nega a fazer isso e aí ele cobra o fato de ter salvado a vida dela e com isso ela acaba tendo que ceder porque ela realmente é devedora em relação à vida e ela confia também pergunta para ele se ele vai ser um cavaleiro aí a história do cavaleiro cavaleiro e cavaleiro no caso ela pergunta se ele vai ser um cavaleiro aí ele coloca que ele vai respeitá-la sem nenhum problema que ele quer só expor de uma forma realista o que ele nutre por ela e a última vez que ele vai vê-la e ele quer ter o seu coração em paz por ter feito essa exposição dos seus sentimentos só que isso tudo vai ocasionar ela diz pois fique fica esperando um contato meu e ela manda uma carta pelo Pagem ela escreve uma carta manda para o Pagem o Pagem vai levar a carta até a casa do jovem só que o Pagem acha que a carta porque quem entrega a carta na verdade é a empregada a ama dela e ela diz que a carta na verdade é dela da ama para que ele não desconfie e ele como muito curioso ele abre o envelope e ao abrir o envelope é exatamente a duquesa marcando o encontro com o rapaz dizendo como é que ele deveria ir que seria à noite um horário já tarde que ela iria exatamente arremessar uma corda para que ele pudesse subir na sacada entrar lá no quarto dela para que eles pudessem conversar e essa carta é exatamente entregue ela é entregue para o rapaz mas antes o Pagem vai contar esse fato para o melhor amigo do Duque que é uma espécie de guarda-costas mas amigo de velhas datas do Duque e o amigo do Duque conta para ele ele fica furioso e aí eles armam toda uma emboscada para pegar os dois ele faz toda uma armação com todos os guardas que estão na propriedade quando o jovem chega porque ele chega já meia-noite se eu não me engano é meia-noite o horário e aí a emboscada está já deflagrada mas antes tem momento em que ele vai declarar os seus sentimentos para a Duqueza deixa eu olhar bem aqui só para nós encerrarmos já já deixa eu só conferir aqui qual é o que melhor se enquadra ele vai revelar todo o seu sentimento e aí nesse momento começam então a surgir passos em direção ao quarto da Duqueza é o momento em que o Duque junto com os seus guardas estão em direção ao quarto para pegar os dois no flagra enfim a gente fica com o coração na mão porque o Gonçalo vai criando esses momentos de certa você fica meio que no suspense então você fica naquele suspense será que ele vai conseguir fugir mas aí quando ele olha para a sacada ela expulha a janela quando ele olha ela sabe que os guardas estão vindo pelos passos ela expulha a janela e aí é o momento em que quando ele olha está tudo cercado a propriedade toda está repleta de guardas não tem como ele fugir aí ela diz pois fique aqui atrás dessa cortina ele fica atrás da cortina mas aí quando o Duque chega ele chega naquela violência toda aí ela ele começa a ameaçá-la a dizer que vai matá-la e com isso ele ele acaba saindo do esconderijo e não tem mais jeito o destino aí está deflagrado mas aqui o momento em que ele vai declarar o seu amor pela Duquesa quando o houver desescutado senhora Duquesa podereis calcar-me aos pés que vós que vos não oporei resistência podereis enxabalhar-me o rosto sem que eu disserre um suspiro podereis rasgar-me espedaçar-me o coração ele cai de joelho e diz eu vos amo ela senhor não fujais senhora não fujais eu sou uma criatura fraca inofensiva que eu não sei se não sofrer silenciosamente e verter lágrimas não vistas notai que se eu vos revelo este segredo é porque tenho certo que a minha presença nunca mais ofenderá os vossos olhos nem há de atrair o sangue a flor do vosso rosto parto e morrerei mas dizei dizei ao menos que vos compadeceis da minha loucura e que não amaldiçoareis ao mísero que se deixou render por um amor insensato levantai-vos levantai-vos e depois de me ouvir desconhecerei que é de vossa honra fugir de mim e que me convém não vos tornar a ver eu vos amo Senhor aí ele diz né potestades do céu não vos iludais vinde vejo que está nesse leito vossos filhos Senhor sim meus filhos e a cabeceira de meus filhos que eu vos direi que vos amo eu vos amo porque sois bom porque sois bom porque sois nobre porque sois generoso eu vos amo porque tendes um braço forte um coração extremoso uma alma inocente eu vos amo porque vos devo a vida porque não tendes mãe e eu vos quero servir de mãe porque sofreis e eu quero ser vossa irmã é um amor compassivo e desvelado que poderá ser reprovado na terra mas que eu não creio que o seja nos céus entendês-me agora ó senhora durquesa vós sois bela pura como os anjos sois boa e grande como Deus vossas palavras são como um bálsamo de vida e tornam o homem superior a si mesmo então aqui é o momento em que ele se declara para ela e ela diz que o amor que ela nutre por ele é um amor de mãe um amor de irmã é um outro tipo de amor por isso que ela diz que o ama mas que ela o ama como a um filho como a um irmão então aí ela mostra que efetivamente os sentimentos são distintos o amor que ele nutre por ela é um o amor que ela estabelece por ele é outro mas a partir daí tem os dobes que são exatamente os barulhos em direção ao quarto e aí o duque extremamente alterado entra no quarto e vai tomar satisfação com a duquesa vai perguntar para ela sobre a traição vai estabelecer que ela traiu de uma forma viu que ela é uma serpente ele a humilha ela também vai jogar algumas verdades na cara dele porque diz que agora ele vai querer matá-la porque na verdade ele nunca a amou e ele a culpa por ela de uma certa forma ser a personificação do impedimento para que ele fosse aquilo que ele desejava ser que era um sacerdote e aí ele vai ela diz você vai me matar porque na verdade você quer eliminar da sua frente a minha imagem porque personifica todo o impedimento para a sua felicidade mas que culpa tenho eu que culpa tenho eu da sua infelicidade de você não ter realizado o seu sonho então é uma cena muito dramática em que eles vão jogar verdades um para o outro ela é altiva mesmo sabendo que a morte se aproxima mas ela também se coloca se dimensiona ele sai quando ele diz que ela vai morrer o jovem sai de trás da cortina tenta enfrentar os guardas mas é rendido e aí você tem toda uma narrativa que conduz a tragédia não vou contar mais detalhes para também vocês poderem ler mas é uma obra belíssima ela traz essa tecidura traz esse diálogo também relevante que ele faz dos conflitos humanos tanto o conflito do duque quanto o conflito da duquesa como se eles fossem dois títeres do destino do destino de um papel social que eles foram esses papéis papéis sociais que eles foram imputados e que não cabia a eles dizer não então vão ser peças na mão de um destino que vai conduzi-los a uma tragédia então em linhas gerais nós estamos aqui já 8h40 eu vou parar por aqui aqui para que nós possamos exatamente ter uma ideia dessas matérias temáticas das peças tanto do Gonçalves Dias quanto do Birajara Fidalgo para que nós possamos aí ter essa espera de centelha para buscarmos saber mais sobre as esferas de construção de dramaticidade desses nós desses dois grandes expoentes da literatura nacional obrigado a todos ok muito obrigado meu caro amigo professor eu a toda eu vou nos presentear com essa brisca explanação respeito desses grandes expoentes da nossa literatura do nosso teatro o Gonçalves Dias e o Birajara Fidalgo nós vamos agora proceder agora o nosso bate-papo o nosso questionamento vamos agora a Santa Catarina receber e dar uma boa noite o nosso querido amigo Alcino Miller boa noite Alcino seja bem-vindo as suas perguntas as suas considerações o nosso convidado Eliseu Arruda boa noite boa noite Eliseu boa noite você realmente é o monstro né da dramaturgia quem falou isso ouvindo aqui você realmente parabéns eu só queria te perguntar uma coisa quando você falou do do Birajara depois do Gonçalves Dias me parece que que o Gonçalves também se apaixonou por uma mulher vamos com a questão do negro né e depois teve impedimento e depois ele escreveu ainda uma vez adeus quando viu ela lá no quando a viu lá em Portugal o que que realmente aconteceu com a Raquel né Ana Amélia Ana Amélia Ana Amélia ela possui um grau de parentesco com o melhor amigo do Gonçalves Dias que era o Antônio Henrique Leal né tinha um grau de parentesco ele a conheceu em um determinado momento se encantou por ela né os dois começaram então a ter certos diálogos mas no entanto havia também a questão das diferenças socioeconômicas né ela pertencia a uma família que tinha um estrato social mais elevado né no que tange a condição que Gonçalves Dias possuía e aí a família não aceitou porque quando ele está exatamente nas expedições aqui na região norte né aquelas famosas expedições que foram estabelecidas por Dom Pedro II ele faz exatamente aquelas expedições para estudar as questões da cultura e da educação das regiões norte e nordeste ele manda uma carta né tem essa carta inclusive no livro do Jomar Moraes eu tô até com ele aqui tem a carta na íntegra né ele pedindo a mão da Ana Amélia para a mãe e a mãe nega né faz a negação desse pedido e as esferas seriam essa questão primeiro pela questão étnica né porque ele tinha também a mãe dele era negra né ele tinha essa origem étnica afrodescendente e a outra condição social em que ele estabelecia que ele não era um homem que tinha recursos em tal monta que efetivamente a família achasse adequada para que a filha se casasse né nessa esfera e aí ele fica extremamente triste mas ela ainda pede para eles fugirem né tem um momento em que é colocado pelo Jomar Moraes que ela sugere que eles fujam mas ele era muito valoroso no que tange as questões da família então ele não iria ficar com ela se não fosse com a anuência da mãe era necessário que a mãe desse essa anuência para que ele casasse e aí ele não aceita e aí fica nas entrelinhas que é como se ela tivesse ficado ofendida pelo fato de que ele não aceitou essa proposição de que os dois fugissem porque ela depois vai fugir com uma outra pessoa que era também de extrato social bem inferior ao dela posteriormente vai ter essa referenciação e aí ele vai casar com uma outra mulher né que esta mulher vai ser uma mulher extremamente infeliz que é Carolina a esposa dele ela vai ser uma mulher muito infeliz porque ele não a amava o amor que ele possuía foi exatamente por Ana Amélia ela vai ser uma espécie de musa inspiradora quando ele a encontra exatamente em Coimbra ele acaba fazendo o poema a Deus mas existem outros poemas em que são dedicados a ela era um amor que ele nunca conseguiu suprir né e aí ele ficava poucas vezes com a esposa viajava muito assim é como se ele quisesse fazer uma espécie de escapismo que é aquela característica típica do romantismo então ele tentava escapar da companhia da esposa e pegava muitas viagens nessa referenciação de expedições né pelo país afora isso tudo era uma válvula de escape porque dentro de si ele em termos de afetividade amorosa ele não era satisfeito e a poesia era a sua válvula de escape né a poesia era exatamente o referencial que ele usava para tentar minimizar e aí eu digo só Freud explica né obrigado obrigado Eliseu de nada professor parece que a nossa querida amiga Érica Alvino parece que vai sua pergunta boa noite Érica agora você pode aparecer né seja bem-vinda É a Ana Cleia Juvaldo que colocou Boa noite Ana Cleia seja bem-vinda suas perguntas e suas considerações Alô Ana Cleia boa noite Boa noite Oi Ana Oi meu amor Eliseu Oi querida quanto tempo você está bem? Ótima Que ótimo Eliseu eu cheguei um pouco atrasada na primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho né Obrigado bacana demais aprendi muito hoje conheço um pouco sobre o Birajara Fidalgo algumas coisas tenho lido sobre ele né trouxe bem bastante luz para mim que ótimo eu cheguei um pouco atrasada e eu fiquei meio em dúvida acho que eu me confundi um pouco na questão que você estava falando eu não sei se era do Birajara ou era do personagem ele casou-se com a mulher branca e essa filha né uma filha parece que é uma filha uma enteada que não aceitava era o personagem é o personagem é o personagem do monólogo Desfuga Desfuga é uma peça que é o monólogo e aí nós temos exatamente essa condição né ele é uma pessoa negra que casou com uma mulher branca e Ana é muito interessante depois eu posso até te passar o texto né porque é muito interessante como ele vai colocando as matrizes né do fato dele ter casado com uma mulher branca porque a própria mãe dizia pra ele né que eles deveriam clarear a raça que viesse depois então é muito interessante no texto ele dimensionar essa referenciação que é aquela teoria do clareamento né do branqueamento digamos assim e aí quando ele resgata as memórias porque há todo um jogo de reminiscências no monólogo ele mergulha nas suas memórias quando a filha ele fica sabendo porque o que ocorre ele recebe o telefonema do padrinho da filha dele e aí ele pergunta né o padrinho você já está arrumado ele diz arrumado pra quê? aí ele diz como pra quê? para a festa de formatura da sua filha aí ele toma um susto porque ele não sabia que aquela noite era a formatura da filha sendo que ele passou muitas privações pra que ela cursasse uma boa universidade né e aquilo ele fica atordoado fica uma atordoação né como diz o caboclo atordoação danada e ele fica meio como se a terra tivesse sido tirada do chão porque ele achava que a filha o amava ele dizia mas ela sempre foi amorosa ela sempre me beijava aí ele vai dizer mas ao mesmo tempo ela sempre pedia dinheiro ela sempre pedia alguma coisa ele vai lembrando assim de algumas esferas aí ele vai memorizando também a questão do brinquedo que ela sempre gostava das bonecas brancas né das bonecas de olhos azuis aí ao mesmo tempo ele vai lembrando das festas de aniversário que ela sempre usava uma desculpa pra que ele não comparecesse ele achava que eram desculpas normais então aos poucos ele vai montando um quebra-cabeça e vendo que desde muito tempo ela já estava de uma certa forma recuando da própria vida né fazendo com que ele participasse pouco da vida dela porque ele já estava separado da esposa que era uma mulher branca de olhos azuis a filha também era branca dos olhos azuis ela já é uma uma jovem ela está terminando o curso superior e ela está noiva também de um homem que tem uma situação financeira é do sul do país tem uma boa situação financeira e aí ele coloca lá também né que é branca a família toda branca e ela apresenta na verdade o padrasto o padrasto que é branco é que é a pessoa que ela vai apresentar como sendo o pai dela né então ele vai sabendo dessas questões todas e isso vai sendo um punhal oi a obra chama-se Desfuga Desfuga é a primeira dele não 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 ela não é a primeira né ela acho que ela é a terceira ou quarta eu posso depois até conferir aqui mas ela não é a primeira não eu fiquei bem bem chocada com essa obra da maneira como você foi contando né eu fiquei bem incomodada com o texto né com as falas fiquei bastante incomodada eu não sei o que aconteceu comigo mexeu comigo né e eu não sei nem se eu conseguiria ler essa obra né é ela é uma obra muito forte né quando eu li eu também fiquei bem impactado é um impacto muito grande é eu eu tô assim apaixonada pelo Birajara agora né eu já vou querer lê-lo mas o discurso dele é atualíssimo sim para perceber achei que também recebe uma atualidade né só fazer uma observação aqui quanto a obra lá da eu não consegui gravar os nomes é que tem a Tute 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 é que ela era ela queria ela que queria aprender literatura não é é é é muito interessante isso pois é às vezes a gente tá fazendo confusão quando você falou nisso o meu sentido quer dizer você falou em links né olha como a gente faz os links com uma uma coisa ou outra né é na hora que você falou isso que ela falou que queria aprender literatura eu fiz um link imediato com aquela obra da Clarice Lispector chamada Aprendizagem ou Livro dos Prazeres ah ótimo é e não sei se você já chegou a ler e eu já ela também é apaixonada por um professor né tem uma é uma questão lá de aluna professor né aluna e professor essa aluna querendo aprender com esse professor só que ela quer aprender a amar ela não quer aprender literatura ela quer aprender a amar e é muito bacana né a narrativa é a a leitura a todos aí obrigado Eliseu eu que agradeço Ana muito obrigado vamos compartilhar mais eu tô eu vou publicar um artigo né junto com um aluno sobre essa obra desfuga né a obra que nós estamos lendo pra fazer o artigo e pretendo também né nós vamos apresentar no Enael que é o encontro nacional né dos estudos linguísticos e de literatura e aí depois a gente pode até verificar né outros espaços pra também disseminar ainda mais né mas vai ser produzido um artigo porque a participação nesse evento depois né quem participa vai produzir um artigo que será publicado em forma de e-book né e quando tiver publicado eu também aviso a vocês viu sensacional parabéns obrigado querido obrigado Ana Cléia vamos ver se a gente consegue mandar o sotaque vamos chamar aqui pro nosso bate-papo o Brandolim não sei se ele se encontra boa noite meu caro amigo o Brandolim seja bem-vindo suas perguntas ao nosso convidado o Brandolim acho que o Brandolim acho que ele ele é o da Argentina é acho que ele deve ter saído né ele tem ele acabou de entrar eu só tava falando o nome dele ele acabou de entrar ah entrou aí o Brandolim tá sendo chamado aqui pro bate-papo boa noite boa noite boa noite refaça a pergunta professor porque ele chegou na hora que o senhor tava falando o chamando boa noite boa noite tudo bem oi tudo bem você escuta estamos escutando estamos ouvindo fica à vontade você escuta estamos não sei se ele nos escuta ele parece que está com dificuldade aí de nos ouvir a gente chama de que tem um nomezinho né que a gente chama é de delay delay que é a diferença acho que é delay agradecer enquanto enquanto o Brandolim se posiciona aí vamos chamar pro nosso bate-papo que Ricardo Diana Hoffman doutor se encontra aqui que é um dos nossos convidados que estará conosco no sábado abordando a temática direitos humanos e os refugiados venezuelanos ele será o nosso convidado sábado mas já se encontra na sala e eu estou convidando pra gritar uma boa noite aqui o nosso Alô Brandolim Boa noite Está cortando Alô Ricardo Boa noite Então tá boa noite boa noite a todos dizer da alegria de novamente estar aqui nos dois últimos sábados não pude comparecer e agradeço já o Alcino que me apresentou e que encaminhou o convite pra essas lives né então somos aqui colegas professora e o Alcino e também temos feito na universidade deixa eu fazer uma breve apresentação porque a gente vê os rostos assim eu fico imaginando o que que a a graça é o que que o Isaías é o que que faz o Tarcísio né então deixa eu fazer uma uma apresentação o que que a Érica faz eu fico assim imaginando então eu sou Ricardo Bena Hoffman sou advogado professor aqui na no centro universitário de Brusque a nossa Unifeb sou professor no curso de direito e também sou organizador voluntário que a instituição da nossa instituição que tem o laboratório de cidadania e educação e direitos humanos então nativo aqui de Brusque né e amigo querido aí do Alcino e nós temos feito lives também toda quinta-feira e na última quinta-feira do mês é sobre literatura então e o Alcino foi que estreou o professor Alcino foi que estreou nessas lives na última quinta-feira então tá lá no canal do YouTube da Unifeb quem quiser assistir fica à vontade então convidados eu gostaria de agradecer eu cheguei um pouquinho tarde cheguei entrei um pouco atrás o Eliseu já tava assim na sua narrativa na sua apresentação melhor e vou dizer que fiquei aqui encantado né porque o Eliseu em determinados momentos sentindo um teatro quase porque ele dava no rosto e eu gesticulando e tal então foi algo fantástico e eu não conhecia Eliseu e confesso aqui a minha ignorância do Mirajara Fidalgo não conhecia dele e fiquei encantado aí com a com essa tua apresentação e dessa obra dele então eu me interessou realmente e aí Givaldo eu acho que tá até o grande né vocês aí que organizam essas lives eu acho que é isso aí é provocar fazer conhecer e como a Ana Cleia colocou né que é uma a obra né e o Eliseu com toda entonação que ele deu e acabou realmente traz um impacto né dessa forma o o o o o o essa obra ela é da década de 70 né ele chega exatamente no Rio de Janeiro por volta de 68 a obra seria em meados da década de 70 75 deixa eu só conferir aqui a data correta mas é na década de 70 época da ditadura militar porque ele vai exatamente ser alguém que traz nas suas temáticas essa contraposição da chamada democracia racial, que era propagada pela ditadura militar. O VEL era estabelecido para dizer que todos estavam sendo tratados com igualdade, aqueles discursos que tentavam propagar um ideário que era muito falso nessa dinâmica. E ele traz essas verdades para o palco, na medida em que traz a forma como os negros, de fato, teriam o seu tratamento sociocultural dentro daquela sociedade, que era uma sociedade que, naquele momento, estava sendo gerida pelos militares. Traz essa dinâmica. E, Eliseu, vejamos bem como ele trata, lá da década 70, e como é atual. Como é atual? Hoje se debate isso. Olha, nos Estados Unidos, o problema, com relação ao preconceito, ao ódio, com relação à questão da raça, e obras, li agora recentemente, da Reni Hebdo Lodge, eu acho que é isso, Por que não converso mais com pessoas brancas sobre raça? Então, ela é automática, como é atual? Como é tão contemporâneo? E parece que essa... Essa discussão, né? A sociedade tem dificuldade em superar e de se humanizar, eu acho que é isso. Eu sempre falo lá na nossa academia, né? Do Direitos Humanos, eu sempre digo, nós precisamos humanizar as pessoas. E este autor, ele trabalha as temáticas, realmente, Ana Cleia, concordo contigo, é uma porrada na gente, né? É um tapa, assim, realmente, para... Ó, aí a realidade é isso, e aí? O que tu vai fazer? Vai continuar com esse preconceito, com esse ódio, com esse pensar? Então, quem também é aquela filósofa, né? Negra... Poxa, agora eu não sei o nome dela. Jamile Ribeiro, também trabalha na questão da mulher negra, né? Como essa obra do Guirajara, né? Como ela é atual, como ela é tão presente, né? Dos problemas. E, então, gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, Eliseu. Que também... Aí já encerro aqui, Givaldo, minha participação. Vou ficar continuando participando aqui, assistindo vocês, né? E outros questionamentos. Mas, Eliseu, é importante o Alcino fala sempre comigo, diz, cara, vamos fazer esse intercâmbio, nós aqui do Sul, com o pessoal lá de cima, que tem uma cultura maravilhosa e pessoas maravilhosas, com uma inteligência que nós... E não nos chega, muitas vezes, aqui. Ou ignorância nossa, que desconhecemos, né? Então, eu gostaria que houvesse uma troca, na medida do possível, que a gente pudesse fazer esses teus artigos que tu vais escrever, que pudesse encaminhar para cá, para nós podermos... e que eu gostaria de trabalhar lá na academia também, aqui da nossa Unifed. Tá bom? Um abraço a você, da minha alegria de estar aí conhecendo e sempre que você estava participando. Obrigado, Givaldo. Obrigado, professor Ricardo. Muito obrigado. Ele coloca algo que eu senti também quando eu estava lendo os textos do Birajara, que é a chamada atemporalidade, né? E eu diria até a universalidade, porque essa discussão, ela está sendo feita a nível mundial, né? A saber a questão de vidas negras importam, lá nos Estados Unidos, aquela discussão toda. Então, se espraia até aqui, né? E aí, quando eu estava lendo o texto, eu também via esse espelho de uma realidade que está pulsante nas nossas referências, né? Do nosso cotidiano. Discussões que são trabalhadas, talvez de uma forma meio que desviante, mas é trazida à baila, em programas como o Big Brother Brasil. Eu não assisto o Big Brother Brasil, né? Mas fiquei sabendo que existiam lá algumas ativistas nessa questão das lutas, né? Contra o racismo, contra a identidade negra, e que se arboraram de um discurso muito agressivo, né? E que essa agressividade, ao invés de aproximar, ela pode afastar, né? Então, tem essa configuração. E eu acho que um dos recursos que efetivamente pode aproximar as pessoas é o teatro, né? E a voz que é estabelecida pelo Birajara Fidalgo, porque eu acho que mobiliza exatamente todos os elementos, não só de cognição, mas de emoção. A emoção está ali inserida, porque ele conta seres que têm uma vida, né? Em todas as peças, ele vai contar a vida dessas pessoas. Não são personagens vazios, mas que têm uma trajetória de existencialidade que explicam certos comportamentos. Não é colocá-los nem como heróis e nem como vilões, mas como seres humanos que cometem erros, acertos, que têm falhas, que têm vitórias, que têm derrotas, que choram. E isso faz com que você, de uma certa forma, se reconheça também em alguns elementos que esses personagens trazem, né? Será que nós, alguma vez, não sentimos vergonha de nós mesmos, né? Em algum momento da nossa vida, será que nós nos sentimos envergonhados por uma situação ou outra, né? Então, a peça vai fazendo também alguns links com verdades ou elementos da nossa trajetória de vida que se configuram nessa vivacidade. E eu acho que essa humanidade que é trazida pelo Birajara talvez seja o teor e o vetor mais relevante de sua peça, porque ele consegue ressoar nas almas, né? De quem lê ou de quem assiste as peças, no sentido de que lá você sente que é verdadeiro, né? Porque ele traz uma realidade que ele está inserido. Ele fala da condição de um artista negro. Um artista negro que teve que construir a sua própria trajetória a ferro e fogo, como se diz, né? Em plena ditadura militar para efetivamente trazer também espaço, haja vista que ele investia na formação de atores negros e não só na formação de atores, mas também na formação de escritores, porque ele dizia que era necessário que o negro também tivesse, né? A formação para escrever, para produzir arte e que isso se formasse uma corrente de grande propulsão e produzisse mudança nas esferas, né? Artísticas dentro desse referencial de luz que se estabelece do negro dentro da configuração de artista, de ser humano, que busca a sua identidade, o seu papel social e a gente percebe que ele faz essas chamadas, né? Do papel social que é estabelecido por esse contingente da sociedade que é renegado, que é destituído de muitas nuances e benesses, né? Então, ele vai trazer essas verdades que são muito presentificadas no nosso itinerário de hoje, né? O que a gente chama de itinerário podierno, porque eu acho as peças efetivamente extremamente dialogáveis. A gente pode levar para a sala de aula e fazer discussões com reportagens, né? Com entrevistas de hoje. Pode levar, fazer a contextualização até com a própria discussão do Big Brother Brasil, digamos aí. Eu não assisto, né? Eu não assisto. Mas sei que tem muitos jovens que assistem, então você pode até fazer esse contraponto para que eles possam assistir esse programa, mas com outro filtro, né? Com outro viés e não apenas com uma lavagem cerebral, mas também ver de uma forma mais analítica. Não é que você não tenha que assistir, né? Você pode assistir, mas pode assistir com essa visão mais crítica para poder não deixar se levar por manobras midiáticas, né? As manobras midiáticas não são muito perigosas. Então, eu acho que dá para fazer trabalhos bem interessantes com a obra do Virajá. Não é necessário que às vezes você leve a obra inteira. Você pode pegar fragmentos. como eu trouxe aqui, né? Eu trouxe fragmentos e os fragmentos já são meio que detonadores, né? Eles já fazem o chamado bom estrago. O estrago aí no bom sentido, né? No sentido de mobilizar, de sensibilizar. Então, acho que pode seguir essa configuração que vai ser algo relevante aí para a formação dos nossos jovens. Obrigado, Elisela. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. O Ricardo estará conosco no sábado, na condição de palestrante. Ele vai falar a respeito dos direitos humanos e dos refugiados refugiados haitianos e venezuelanos. Não é isso, Ricardo? Ricardo, o pessoal tem pedido aí o entreço aí do canal, o nome da universidade. Eu gostaria que você repetisse aí que tem um pessoal aqui. Unifebe. U-N-I-F-E-B-E. Centro Universitário de Brusque. A gente vai lá no YouTube e ali tem todas, inclusive, não percam a da literatura do professor Alcino, que foi Léguas Literárias. Foi fantástico. Foi fantástico. Estreamos com essa, tá? Tá certo. Mas toda quinta-noite aí tem temas jurídicos também, muito. Tem agora de uma outra professora que iniciou com arquitetura. Estou colocando porque pode ter alguém da área que se interesse. Sempre na última quinta-feira do mês será de literatura. E no próximo sábado, com muita alegria e honra, não vou estar claro, não tem o gabarito do Eliseu ou do que já estiveram aqui. Separe com isso, hein? Quero trazer um pouco do nosso projeto, esse dos imigrantes e refugiados, junto com o Fernando, que é um acadêmico de direito que trabalha, está junto nesse projeto aqui da universidade. E ele tem uma experiência, ele tem os contatos e vai trazer também toda a dificuldade dos imigrantes no nosso país, tá? É algo assim também. É um bem impactante como é essa obra do Birajara. Obrigado pelo convite, tá, Gilvaldo? Eu me sinto honrado de poder participar aí. Como disse, não com o gabarito do Eliseu. Não esperem isso, tá? É muito bom. Você assiste uma live dessa com o Eliseu com essa propriedade, você se assusta. Mas, com simplicidade, nós vamos conseguir também trazer muito interessante para vocês, tá? Muito obrigado, Gilvaldo. Vamos ver se a gente faz um contato aqui com o Brando Lins. Alô, meu carro Brando Lins. Ah, não consigo resolver o problema aí do Capone. Boa noite, seja bem-vindo. Suas considerações. É o Hermano, né, Gilvaldo? É o Hermano. O homem do tango. É, o homem do tango. Como é que estão os tangos aí? Os tangos. Os tangos sempre presentes. Olha que maravilha. Vamos bailar. Carlos Gardel, Piazola. Ótimo, ótimo, Carlos. Olá, como é que você está? Obrigado por a invitação, sim, em verdade, a palestra, o Eliseu maravilhoso de você, uma riqueza cultural extraordinária. Eu acho que essa obra de tu deveria ser incluída em todas as escolas do Brasil. É. Como uma obra, sabe, que tem que ser um patrimônio cultural da nação. Por o mensagem que tem da da obra, tem um mensagem muito rico do povo, do povo afro, do povo da cultura brasileira. Então, deveria incluir-se para as crianças e adolescentes aprender também a obra do escritor dramaturgo, que agora eu conheci graças a vocês também e graças ao Alcino também, que é um amigo. Que bom, que te lembro. E ele representa esta gente maravilhosa extraordinária do Brasil. Estou muito feliz de participar também aqui escutar toda a informação. Tá certo. Obrigado. É só lembrando assim que ele tem uma peça... Obrigado, professor. É professor ele? Não, ele é músico. Ele é escritor. Eu sou escritor independente. Eu sou escritor independente. Ah, certo. e também trabalho com oficinas literárias nessas escolhas. Ótimo. Então é professor também. Então estamos todos aqui falando do mesmo referencial de profissões. Tem uma observação só em mencionar que ele tem uma obra chamada Os Gazeteiros que ela se enquadra como literatura infanto-juvenil. Os Gazeteiros, posso até contar um pouquinho acerca da obra, que vai trabalhar uma temática corriqueira, mas que traz um certo humor. É uma obra que ela traz uma esfera meio que de humor. Porque trabalha exatamente a história de dois garotos que não querem ir para a escola. As férias estão terminando e eles estão assim bastante empolgados pelas brincadeiras que as férias propiciam. Aí a mãe lembra ele porque na verdade é na casa do garoto e a garota a amiga dele está lá mas ela é de uma outra casa e os dois ficam sempre fazendo esse trânsito. Uma hora estão brincando na casa dele e outra hora vão brincar na casa dela. Essa começa no momento em que a brincadeira é na casa dele. E aí eles começam a brincar começam ali a fazer as peraltices de menino e aí ela lembra que é hora de dormir porque eles precisam acordar cedo para ir para a escola. Aí eles começam a dizer que não querem ir para a escola porque a escola é muito chata. Eles vão fazendo todo aquele discurso que nós já conhecemos de algumas crianças e adolescentes. Aí tem um momento em que a mãe se desloca com o pai para jogar cartas e os dois ficam lá sozinhos. Nessa referência eles acabam dormindo. Eles dormem ao mesmo tempo e ao dormirem eles vão exatamente nesse sonho eles estão em uma terra indígena e eles são capturados por índios. Aí os índios ficam disputando quem vai ficar com a menina para fazer dela escravo e quem vai ficar com o menino para fazer dele escravo e os índios ficam brigando entre si e aí eu sei que tem muito humor nessa esfera porque tem um momento em que eles acabam dizendo que ir para a escola é bem melhor do que ser escravo de índio porque eles vão ser escravos de índio não vão poder mais ver a mãe não vão mais poder ver o pai e aí quando eles acordam na hora que a mãe diz não, nós queremos ir para a escola vai ser maravilhoso mas o que foi que aconteceu que vocês mudaram de ideia então a peça trabalha essa questão mesmo assim da fantasia infantil relaciona essa questão da criança dentro dessa esfera escolar que às vezes tem essa certa resistência mas é um texto simples mas que trabalha um pouco esses elementos da fantasia infantil trabalha a relação entre menino e menina que é delineado lá nessa configuração mas assim não apresenta muitos recursos acho assim que ele não foi tão feliz na esfera da literatura dessa referência de literatura infantil quanto ele é na literatura para adulto eu acho que realmente o grande filão a grande esfera dele é a questão de trabalhar essa temática vinculada mesmo à identidade negra ao momento em que ele brilha mais quando ele foi para essa esfera infantil o texto tem algumas questões interessantes mas não chega propriamente a empolgar tanto a gente percebe que ele não possui a mesma habilidade porque tem essa questão a pessoa às vezes escreve muito bem a literatura para adulto mas não consegue ter a mesma habilidade da literatura para criança são duas modalidades distintas os mecanismos literários são distintivos nessa esfera mas ele chegou a fazer essa peça de caráter infantil e juvenil só para anotar essa esfera Evelyn agora que eu conheci mulher Evelyn está me perguntando que foi me hablando lá na universidade ela está dizendo professor por que você não sugeriu esta obra Evelyn eu descobri recentemente porque eu entrei em contato com a filha dele que é a Sabrina Fidalgo e na verdade os textos dele não estão disponibilizados então você não encontra os textos dele na internet na época eu procurei quando eu fiz uma homenagem a ele que eu fiz uma peça de teatro em que eu homenageei o Gonçal aliás o Gonçalves Dias eu já homenageei em outra peça essa peça eu homenageei o Birajara Fidalgo e homenageei o Salgado Maranhão que é um vídeo que eu até mandei para as meninas para algumas professoras que é um vídeo que eu faço aí na época não se tinha material porque pouco se fala sobre o Birajara Fidalgo aí nós temos o trabalho dedicado do professor Edmilson Sanches que é um professor que pesquisa muito essas questões da literatura caxiense e foi ele que me falou primeiro sobre o Birajara Fidalgo em uma palestra que ele proferiu em Caxias já tem uns seis ou sete anos e aquilo ficou na minha cabeça um dia eu tenho que ir atrás desse dramaturgo eu tenho que ir no encalço dele para saber quem ele é e preciso ter acesso às obras aí pesquisei na internet a internet tem algumas pequenas reportagens mas nada muito aprofundado e texto dele você não encontra nenhum na internet aí eu já tinha feito um contato com a filha dele para mostrar para ela o vídeo que nós havíamos feito homenageando o pai mas ela não me deu resposta ficou ali no vazio aí eu retomei essa questão da pesquisa buscando alguns dados na internet no próprio livro do Edmilson Sanches que é em que ele fala sobre as figuras mais importantes da cidade de Caxias algumas figuras que são invisibilizadas que não são tão conhecidas mas que tem uma relevância a nível nacional e uma delas é o Birajara que ele menciona mas também são poucas informações informações assim bem pequenas aí eu fui coletando a informação aqui aí tem as cartografias invisíveis que é uma produção da Academia Caxiense de Letras que também lá tem uma pequena biografia do Birajara Fidal mas de novo são poucas as informações mas eu fui coletando a informação aqui outra por lá aí eu construí um artigo sobre essa experiência de fazer a peça de teatro que era um projeto de extensão e lá eu faço exatamente uma breve biografia coletando esses dados que eu consegui e aí eu tive a ideia de não acho que o próximo salto agora é tentar analisar uma obra dele fazer uma publicação talvez motivar algum aluno para fazer um trabalho de conclusão de curso eu estava com essas ideias mas não tinha a obra aí eu falei com a filha dele mas sem muita esperança na verdade eu falei primeiro com Edmilson Sanches porque eu pensei talvez Edmilson tenha algum texto do Birajara e possa me fornecer eu disse para ele que eu estava pretendendo estudar a obra dele e produzir um artigo para torná-lo mais conhecido na academia e outros âmbitos também aí ele disse Eliseu você entra em contato com a filha dele a Sabrina Fidal aí bateu aquela lembrança mas ela nem me respondeu da outra vez será que ela será que ela vai me responder agora aí ele disse mas é a única esperança porque a única pessoa que poderia ter também algum texto era Edmilson porque ele é pesquisador bastante incisivo em relação à literatura de Caxias e aí caríssimos eu mandei expliquei para ela o que eu pretendia que eu queria dar a visibilidade às obras do pai dela estabelecer uma disseminação que efetivamente pudesse colocá-lo de uma forma mais valorativa aqui na cidade e em outros ambientes também e eu sei que para minha surpresa ela respondeu e ela não só respondeu como mandou dez textos dele que ninguém tem porque estava lá aí eu me surpreendi eu digo gente do céu quando eu olhei lá que eram dez textos eu digo eu não acredito que ela mandou e eram textos são textos quase que originais porque eles são eles não são digitados eles são datilografados inclusive aquela assinatura que eu mostrei para vocês é a assinatura do Mirajara em um dos textos acredito que ele mesmo tenha datilografado e aí você percebe que tem algumas anotações que é aquilo que a gente chama do estudo da crítica que você vai fazer todo aquele percurso da criação literária desde a sua gênese e lá tem essas marcas tem a escrita dele alguns ajustes que ele faz aí eu fui escolhendo alguns para ler aí eu li primeiro exatamente Desfuga aí quando eu li Desfuga ele foi aquele soco na boca do estômago digamos assim eu digo não então vamos começar com esse aqui porque ele tem um discurso muito forte se vocês acharam TUT um discurso forte o discurso mais forte é Desfuga tem um discurso ainda mais forte aí eu comecei já a me reunir com um aluno que vai ser o meu companheiro na elaboração do artigo nós vamos já produzir esse artigo para apresentá-lo em maio provavelmente e agora eu vou assim vou trabalhando cada um dos textos fazendo algum tipo de análise e aos poucos ir produzindo para que os artigos sejam sociabilizados cheguem às variadas esferas e vamos ver posteriormente o que teremos para realizar Ok estamos portanto na 30ª edição do bate-papo do Sala de Gestão de Dess hoje falando a respeito do olhar sobre a dramaturgia de Gonçalves Dias e o mijajara Fidalgo com o professor doutor Eliseu Arruda vamos agora para a Iba não sei se ele se imputa na sala mas vamos chamar aqui para o nosso bate-papo o pesquisador e escritor Ciso Martins boa noite Itacios seja bem-vindo suas perguntas Boa noite Divaldo Boa noite Eliseu boa noite Januza Boa noite Boa noite Tarcísio que não é Meira é o Martins Não, é Martins mesmo Eliseu Oi Confesso a você também que essa peça que você falou aí é extremamente impactante mesmo eu imagino quando você estava se debruçando sobre esse texto aí né com o meditismo aí de estar em mãos esse tipo de sensação que a gente tem quando o texto tem esse grau de impacto porque a temática é extremamente atual né é de uma certa forma evoca essa questão da prostituição do esse a condição da mulher né a condição da que a gente tem que a gente tem